Quem visita a Expo Inter pode ver de perto o modelo das 500 casas doadas para vítimas da enchente que devem chegar ao estado no mês que vem. Quem está na feira e mostra pra gente ao vivo é o repórter Vitor Costa. Vitor, a casa vem inclusive com eletrodomésticos dentro. Boa noite. Vem, vem completa. É uma parceria já justamente com essa instituição, União BR e empresas do ramo. Uma ótima noite pra você, Simone. Uma boa noite também pra todos que nos acompanham. Olha, é uma iniciativa sem fins lucrativos que nasceu na pandemia e que agora ganhou corpo pra ajudar gaúchos e gaúchas. Primeira cidade que vai receber já aproximadamente 50 casas é Mussum. Vou conversar agora com a Dani Ramos, que é a gerente de operações e tem um pouco mais de detalhes pra nos explicar. Ô Dani, uma iniciativa que eu falei, né, veio da pandemia e agora uma outra situação que chocou a todos nós, uma catástrofe. Porém, vocês têm esse lado também muito social, não é mesmo? Boa noite pra ti. Ai, boa noite, né? Muito obrigada por estar aqui. Vou falar um pouco do nosso movimento, até pra que todo mundo possa entender. O Movimento União BR, tá? É uma ONG especializada em catástrofes, tá? Então, o que é que a gente faz? Somos também apartidários e só captamos a iniciativa privada, tá? Como é que a gente atua? Tanto com a parte assistencial, também deixando um legado pra região onde a gente atendeu. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou nossas ações desde setembro do ano passado, tá? Então, fizemos toda uma parte de doações de cestas básicas, colchões, doamos mais de um milhão de refeições. E agora a gente tá com esse projeto de legado, né? Onde temos três pilares. Tanto o pilar da saúde, temos duas carretas, tá? De saúde no bairro do Sarandi, com atendimentos médicos. Temos também seis totens de telemedicina e três abrigos. Na área da educação, estamos com... É... Apoiando, né? Com equipamentos e reforma de 122 escolas. E agora a gente tá aqui, né? Chegamos nesse projeto maravilhoso de habitação, né? Onde a gente tá com a meta de construir 500 casas, justamente pra doar pras pessoas que perderam nas enchentes. Que perderam tudo, é. Simone, vou te dizer, a casa é um brinco. O acabamento, ela é linda. Ela pode ser feita em poucos meses, né, Dani? Exatamente, né? Essa casa, ela fica pronta em 30 dias. E ela é toda sustentável. Falei até um pouco mais, em 30 dias, steel frame, tecnologia bem moderna. E o que é legal, né? Ela tem dois dormitórios, ela ocupa o que for necessário pra uma família. 44 metros quadrados. Ela é mesmo, assim, um espetáculo de acabamento finesse. Exatamente, né? E ela foi toda pensada nos mínimos detalhes pra dar muita dignidade, né? Toda a população aí que foi afetada e que já vem sofrendo tanto. E assim, a gente queria também, né, chamar todas as pessoas também, né? A gente já tem várias empresas apoiando o projeto, mas que as pessoas físicas também, né, se juntem a gente nessa corrente do bem, pra que a gente possa aí apoiar ainda mais vidas. A gente viu ali, né? O nosso repórter cinematográfico mostrou dois quadros, tem um banheiro muito bem ocupado, tem essa peça também aqui da cozinha. E lógico, a ideia é o quanto antes conseguir chegar e montar. E essas casas serão, Dani, já permanentes pra essas pessoas, não é mesmo? Exatamente, né? A pessoa vai receber a casa, a gente vai doar, ela não vai pagar nada. E já vai ficar permanente com ela. Permanente com ela. Obrigado, Dani. Parabéns. É isso. Imagina, foi nosso. Parabéns pelo trabalho. União BR. Procura lá nas redes sociais. Tem um movimento, tem toda uma iniciativa muito bacana. E vaquinha também, Simone. É só procurar que tem lá, movimentouniãobr.com.br. Simone. Ok, obrigada pelas informações. Vitor Costa.